Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Espero que todos vocês estejam muito bem. Sejam todos bem-vindos ao canal. Gente, no vídeo de hoje, como prometi, eu trouxe aqui todos os tapetes, bloquinhos, gente. Se eu não me perdi aqui, eu acho que eu já... Eu acho que sim, gente. Eu acho que eu trouxe todos, tá? Que eu fiz aí nesses últimos dias. E, gente, tem o vídeo de todos eles, tá? Vídeo de todos eles. Porém, eu resolvi assim, como eu ainda não entreguei os tapetes aqui, eu resolvi juntar todos eles e trazer todos para estar inspirando vocês em um único vídeo. Então, quem perdeu, tá? Se porventura você perdeu algum vídeo onde eu mostrei medida, peso, combinação de cor, eu falei mais um pouquinho sobre cada um deles, né? Sobre a combinação que eu fiz, você depois faz uma Luflix aí para você pegar aí todos os detalhes, tá? Mas hoje eu trago aí um copilado, né? No caso aí eu uni todos eles em um único vídeo, tá? E eu já vou começar aqui por essa lindona aqui, ó, que foi a mini passadeira, tá? Ela mediu aí acho que 82, 83, por aí, tá? Mas eu não vou me recordar aqui, gente, de todas as medidas, tá? As cores, a combinação, claro, vocês estão vendo azul marinho, caramelo, branco, vermelho, tá? E aí o verdinho aqui, né? No mescladinho. Essa mini passadeira aqui ficou lindíssima, vai ser aí para um quarto de um bebê, né? É o combinação aí, bloquinho, tá, gente? Todas, modelo bloquinho, para vocês terem aí, né, a comprovação aqui junto comigo, de que o modelo bloquinho chegou aqui para arrasar, sabe? Ele entrou aqui no ateliê, Deus me deu essa inspiração e eu coloquei em prática, né? E ficou lindo, maravilhoso, tá? Tem o vídeo aula, na vídeo aula ele foi feito com um esfezinho, tá? Mas é muito fácil adaptar para a base fácil, que por sinal também tem o vídeo aula. Porém, gente, se vocês assim quiserem muito, muito, né, que eu faça uma vídeo aula mostrando como fazer com a base fácil, comente aí que eu faço, tá bom? Mas eu preciso desse feedback de vocês, dessa resposta de vocês aqui nos meus vídeos. Gostou? Então comenta. Lu, faz, faz a vídeo aula com a base fácil, porque quem tem uma noção aí de crochê, né, quem já tem, graças a Deus muitas tem, vai conseguir fazer. Porém, eu sempre gosto de lembrar das meninas que estão chegando no crochê, né? Porque para quem sabe, às vezes, ah, não, é fácil, ela fez no square, eu faço na base fácil. Mas para quem já tem experiência, gente, isso não se enquadra nas meninas aí que estão iniciando no crochê, né? Nas pessoas, não só meninas, meninos também, que estão iniciando no crochê. Então, se vocês acharem que é necessário, se vocês desejarem, comenta aqui. Lu, faz a vídeo aula com a base fácil também, aí eu vou saber o que vocês querem e vou fazer, tá bom? De repente, eu faço aí em forma de vídeo aula, de live de novo, né? Vai ficar legal. Então, vocês viram lá, né, conforme eu fui falando, né, que eu falo demais, falo muito. Foi o verde abacate que eu fiz, também fiz ele aqui, ó, enxuguei aqui uma carreirinha, vídeo recente, tá, que eu expliquei. Mas, ainda assim, ele pesou, ele mediu 61 centímetros com apenas 210 gramas cada tapetinho aqui desse par, tá? Ficou lindíssimo. Olha só, colocando aqui, gente. Vou tentar, depois abri aqui tudo no chão, mas não vou garantir se vai caber, tá? Ó, esse aqui com os fezinho, tá? Então, foi assim que eu fiz na vídeo aula, porém foi o marrom, tá? Olha que lindo, todos os modelos, bloquinho, gente, é um modelo aí pra atrair a sua cliente, tá? Chamar mesmo a cliente pra você com esse modelo mega econômico que você pode trabalhar aí inúmeras combinações de cores, tá? E aí, ó, esse ali, ó, então eu tenho mini passadeira, mini passadeira, parzinho de tapete, parzinho de tapete, um avulso e aqui um jogo de banheiro, três peças, uma tampa do vaso, ó, e mais uma. Então, olha quantos modelos bloquinho, né, quantas peças, se é do modelo bloquinho, eu fiz nesses últimos dias. Fez só isso? Claro que não, gente, eu fiz bases, né, eu fiz squazinhos, produção de squaz, e também modelo vende-vende, porém, hoje eu trago pra vocês aí o copilado, vamos dizer assim, né, dos modelos, dos trabalhos aqui feitos no modelo bloquinho, gente. Eu vou tentar abrir todos eles ali no chão do meu corredor, tá? Vou tentar, acho que vai dar certo. E aí eu faço aquela rua, né, de trabalhos que eu tenho tanto gosto pra mostrar todos eles abertinho, tá legal? Deixa o joinha de vocês, deixa o comentário, se inscreva aqui no canal caso você ainda não seja inscrito, tá bom, gente? Aguarda um pouquinho que eu vou lá arrumar ali no chão. Gente, coloquei aqui no meu corredor, tá? Ficou um pouco escuro a imagem aí, né, porque a parede aqui tá, é bege, né? Ficou um pouquinho escuro, mas deu aí pra, vai dar aí pra mostrar pra vocês todos eles abertinhos aqui fazendo um corredor, a galeria aí do crochê, tá bom? Olha só, então ali, deixa eu posicionar aqui, peraí, gente, tô segurando extensão aqui. Se o lado tá descarregando, eu resolvi colocar pra carregar aqui junto. Então ali, primeiro a passadeira, tá? A mini passadeira. Aí, deixa eu caminhar aqui pra não derrubar, né? Não pisar, no caso. Ali nós temos o parzinho verde. Andando aqui um pouquinho pra trás. Ô, Jesus! Pra não pisar nos tapetes, gente. Aqui eu tenho, olha ali o fio da extensão. Aqui eu tenho, ó, o jogo de banheiro, tá? Aí, vindo mais um pouquinho pra cá. O que é unitário. Aqui é o ateliê, tá, gente? Ó, ali é o unitário. E aqui o parzinho. Então, gente, olha como é que ficou. Deixa eu ver aí se vai dar. Peraí, deixa eu colocar a extensão aqui abaixada. Isso. Olha só. A galeria, gente. Que coisa linda, ó. Olha lá. Passadeira. Os dois. O parzinho verde, né? O jogo de banheiro. O unitário. E aqui o parzinho. Gente, ficou lindíssimo. Deixa eu chegar mais pra trás pra pegar tudo. Porque eu quero pegar tudo. Olha isso. Não cabe. Não cabe, gente. Perfeito. Olha, agora eu acho que eu peguei, hein? Ó. Maravilhoso. Vocês gostaram, gente? Eu simplesmente amei. Estou completamente encantada, tá? Com esse modelo, o bloquinho. Ele vai ser aí um modelo, em nome de Jesus, eu já profetizo isso aqui pro ateliê. E também pra todas vocês que abraçarem aí essa proposta, tá? Vai ser o nosso modelo aí de atrair a nossas clientes, tá? Por quê? Ah, Lu, é o mesmo preço dos outros. Sim, aqui no meu ateliê ele é o mesmo preço. São 20 reais. Porém, é rápido de se construir, tá? De se produzir. E ele cresce muito rápido. Ele ganha tamanho muito rápido. Então, não é aquele modelo, sabe? É que você, às vezes, dá muitas voltas, faz muita carreira pra chegar lá aos 60 centímetros, 65. Não, gente. Esse aqui, 12 carreirinhas, tá? Já consegue lá, até ultrapassa aqui a minha proposta, né? De 60 centímetros. Então, com certeza, é o modelo que eu vou investir pesado, tá? Pesado mesmo. Fazendo aí inúmeras combinações de cores. Mas, utilizando também aquela cor que você não quer, sabe? Aquela cor que você acha, assim, que tá ali no cone, olhando pra você. Você comprou na empolgação e depois que ela chegou aí no ateliê é uma cor que tá encalhada, sabe? Ninguém pede, você só usa se você meter as caras aí e fazer ali uma, duas carreirinhas em algum trabalho. Então, essas cores aí que você acha que não vai sair, não sabe como trabalhar com ela, pega pra fazer daquele jeito que tá lá, gente, ó. Aquele lá, ó, tá vendo? Inteirão, de uma única cor. Então, mas também dá pra fazer assim. Você pega aquela cor que você não gosta tanto, vê uma outra que vai combinar, que vai conversar com ela e joga pro bico. Olha que coisa linda que fica. O marrom também é assim, né? Feito aí com duas cores, tá? Então, gente, dá pra você lucrar bastante, ganhar o seu dinheirinho aí, fazer uma boa pronta entrega pro Natal, tá? Investindo nesse modelo, gente. É um modelo que chegou aí pra arrasar, tá bom? Então, eu espero de coração ter ajudado vocês através dessa inspiração com esse modelo bloquinho. E quem fizer, me marca, manda aí pra mim, faz sinal de fumaça aí pra que eu veja. Eu vou tá republicando o seu vídeo, tá? Compartilhando ele na minha comunidade. Dessa forma, a gente se ajuda, sabe? Vocês me ajudam divulgando o meu trabalho e eu ajudo também divulgando o trabalho de vocês. É isso, gente. Fiquem todos com Deus. Não esqueçam de se inscrever no canal, gente. Isso é muito importante. Tem gente que assiste os meus vídeos, mas ainda não é inscrito. Ou simplesmente deixou de ser inscrito, né? Você deixou de interagir com o vídeo. Então, agora, né? Há pouco tempo aí, você notou que o YouTube te desinscreveu. Então, se inscreva. Seja aí teimosa e se inscreva novamente. Vem ajudar esse canal aí a bater aí os novos cais, né? Que Deus irá nos proporcionar. Em nome de Jesus, tá bom? Tchau, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.